E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aí, vou mostrar aqui do lado de fora Começando pela São João, Correio Central Estão falando que vão tirar esses... Essa parte aqui vai abrir até dia 30 aqui, não sei não, mas tá beleza Olha o São João aqui E aí Azarte aí nas paredes aí Filmar agora o que tá mais de boa, né? Que geralmente isso aqui é um sacrifício, hein, cara? Como tá mais vazio, não é de boa pra filmar porque sabe como é que é aqui, né? Um vazio, você fica sem nada E aí 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 Subindo aqui Sentido Teatro Municipal E aí E aí E aí Vamos lá. Um pouquinho mais pra cima. Como tá, as polícia aqui é mais de boa, pode ficar mais tranquilo pra poder filmar, porque uma vacilada que você daqui você fica sem celular, mano. O pior é que os caras estão cortando aqui, mano. Vai ficar ruim pra entrar aí. A dor tá filmada aí de cima, mas vai ficar ruim. Despredução, meio doido. Aliaduto do Chá. Shopping Light. E aí? Aqui você pega uma altura legal. Aqui. 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 Obrigado. Vamos fazer o retorno. Vamos fazer o retorno. Vamos chegar mais de trás. Vamos pegar na parte da noite que tem as luzinhas, aqueles contestando, os neons. Olha aqui também bacana, Praça das Artes. Uma pessoa que trabalha aí falou que vai acabar dia 30 de novembro, né? Mas eu acho difícil, hein? Como estou aqui todos os dias, é... Muitas sobras pelos cantos, é... Embaçado. Agora que é o período de eleição aí que eles estão trabalhando 24 horas, mas... Acho difícil, hein? ... ... ... ... ... ... Chegar no ponto mais alto que eu vou mostrar aqui o ponto de coisa que tem. Dizem que estão trabalhando 24 horas, eu não sei, que eu não fico aqui a noite. Pode vir que eu quebro eles, mano. A mulher me alertando, mas roubar um cara do meu tamanho precisa ser muito corajoso, só que foi distraído mesmo. É isso aí galera, até mais aí se inscreve no canal pra ter mais vídeos aí. Eu vou mostrar de um ponto aéreo mais alto possível. Tchau. 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 Tchau.